Cinco empresas lideradas pelo Grupo Boticário, instalado em Camassari desde 2014, formam, a partir de agora, o Polo da Beleza Grupo Boticário. Em conexão mais próxima com o conjunto de fornecedores, o grupo pretende ampliar sua operação e produção a partir de um conjunto de investimentos que trazem mais oportunidades e condições favoráveis para a Bahia competir no setor. O Polo da Beleza Bahia, tudo a ver. E aqui a gente cresce na cadeia produtiva do perfume, do cosmético, dos produtos de beleza para homens, para mulheres. E ao trazer empresas na cadeia produtiva, nós nos tornamos mais competitivos. Os produtos ficam mais baratos, aumentam a sua escala, a logística melhora, eu diria a questão ambiental também melhora bastante. E a performance e o resultado das empresas vai crescer e com isso o emprego cresce. São mais mil famílias que vão ter seu sustento a partir desses investimentos. Até 2023, o Grupo Boticário estima investimentos de 600 milhões de reais na planta de Camassari e a geração de mais 350 empregos diretos, impulsionados pela formação do Polo da Beleza. Tudo isso incorporado a um ecossistema que contempla do fornecedor ao consumidor final. Agora nós conseguimos trazer nossos fornecedores mais robustos. Aqui vou ter essas empresas instaladas, gerando mais oportunidades de trabalho, mais empregos e facilitando muito o nosso processo de fabricação, porque muito mais próximo, com muito mais eficiência, uma pegada de diversidade muito mais consistente dentro disso. Então com isso nós vamos construindo esse ecossistema, onde temos diversos atores, para ao final, a soma desses esforços conjugados, podermos beneficiar o consumidor final, com melhores produtos.